Cê tá no culo do BVCO Cê tá no culo do BVCO Cê tá na que slow Só na crema que hatei Na bola tá em baixo Vifica a cincife ransportival Na bola tá em baixo Cê tá no culo do BVCO Listo já na cara que santa Na bola tá em baixo Vifica a cincife ico do v que se River路 River路 Faile púrru Coitzinze que vale Que bobas Authoredas Vai botando na mão no é Viu Todo na mão no é Viu Ficando e f� Fica de c... Ficando e fulhando pro palá T Genesis Fica de c... Fica de rato Joga o cabelo Colegando peixe Jogando cabelo Olhando pra trás Fica de pato Jogando cabelo Joga pro alto Joga pro busanfão Joga pro alto Pro busanfão Se é o aquecimento das nove Me adoro Se é o aquecimento das nove Me adoro Esse é o aquecimento das nove Me adoro No baile Vai botar na mão neidique Vai botar na mão neidique Vai botar na mão neidique Fica de pato Olhando pra trás Fica de pato Joga no cabelo Olhando pra trás Fica de pato Joga pro alto Joga pro buzão Desse jeito da porta Causada no tubo Causada na porta Fica na porta do bolete O pau quebrado Tirado Silvestre Olha o piranhão Na empurrada que ela vem Na sentada que ela volta Na empurrada que ela vem Na sentada que ela volta Toma piranha sequência de soca-soca Toma piranha sequência de soca-soca Soca-soca-soca-soca-soca-soca Toma piranha sequência de soca-soca Toma piranha sequência de soca-soca Toma piranha sequência de soca-soca Toma piranha qualquer outra 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 honey trend quite paulo Me trapeze v assistant Manobinha daquele jeito Pica de pra do o o poche Surraj Pão na piranha Surraj Pão na piranha Miga de 4 Nigga D4 Eu vou bater com meu pau na tua cara Com certeza eu sei que tô Roda, Roda, Roda a piranha Vou bater com meu pau na tua cara Enquanto isso eu tô falando que Enquanto isso eu tô falando que Eu vou bater com meu pau na tua cara Com certeza eu sei que tô Sem movimentão Sem movimentão Sem movimentão E ae Thiago Silvestre E ae Thiago Silvestre Solta a sua honra, solta, solta, solta aí Eu te amo o Silvestre eu vou tá quieto com meu dia ela quer pau Pau, 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 O terrorista mais respeitado do Youtube! Foi gostosinho, o sorriso de puíqui A menina de corrupo trafica, no fogo do rumo Ela fica de quadro talento, para a troca do Flamengo Rebola Lenkin, Rebola Lenkin, Rebola Lenkin Bolida coisa como da primeira vez Rebola Lenkin, Rebola Lenkin, Rebola Lenkin, Rebola Lenkin 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 Se tu quiser é só chamar, na hora que eu dou pra troca Se for da boca eu chupi trampa, na piroqueta da hora Se tu quiser é só chamar, na hora que eu dou pra troca Se for da boca eu chupi trampa, na piroqueta da hora Cê tá caboceta com tensão, por da Itália pro radão Cê tá caboceta com tensão, por da Itália pro radão Cê tá caboceta com tensão, por da Itália pro radão Cê tá gostosinho, por sorriso de puíqui Tu também vai, oi gostosinho, por sorriso de puíqui A menina de corrupo trafica, no fogo do rumo Ela fica de quadro talento, para a troca do Flamengo Rebola Lenkin, Rebola Lenkin, Rebola Lenkin Pogona Lenkin, Rebola Lenkin, Rebola Lenkin Pego na resenha, clandestina, tranquilão Bebendo Luísque, fumando lá do esbalão E no ouvido a novinha vem falar Que lá no quarto tinha algo pra mostrar Pago um boquete, vai, me enroquece, vai Cheio meu estresse, vai, deixa leve Pago um boquete, vai, me enroquece, vai Se é meu estresse vai, deixa leve Paga um boquete vai, me enlouquece vai Se é meu estresse vai, deixa leve Paga um boquete vai, me enlouquece vai Se é meu estresse vai, deixa leve Paga um boquete vai, me enlouquece vai Deixa eu escutar o ritmo louco Vai no canal do Thiago Simplestre É creu dela, vagabundo Vem na resenha clandestina tranquilão Bebendo uísque, fumando vários balão E no ouvido a novinha vem falar Que lá no quarto tinha algo pra mostrar Paga um boquete vai, me enlouquece vai Se é meu estresse vai, me deixa leve Paga um boquete vai, me enlouquece vai Se é meu estresse vai, me deixa leve Paga um boquete vai, me enlouquece vai Tira meu estresse vai, me deixa leve vai Paga um boquete vai, me enlouquece vai Se é meu estresse vai, me deixa leve vai Paga um boquete vai, me enlouquece vai Se é meu estresse vai, me deixa leve vai Oh, desse jeito tá foda Causada no Youtube, causada na porra da página Briga na porta do colégio, ao quebrando Aí, tudo por causa dele Diabo Silvestre, oh piranhão Pensa no meiota, e na coreta nariguda Então se é meu padrova Eu sei que tu gosta demais Dos cria que porta pistola Meiota, que tão sai e vai Saia na bloca de roupa, esfrega no meiota Lançar fica louca, quer sentar pra trocar Noi no baile do lixão, senta e é bola Então joga chota, joga chota Saia na bloca de roupa, esfrega no meiota Lançar fica louca, quer sentar pra trocar O baile do lixão, senta e é bola Então joga chota, joga chota Então joga chota, joga chota Então joga chota, joga chota O baile de rua sete, ela quer tá com os faixa Senta com o mano bigode, que tá de ar Tá boa viajada Quer dar pro meu mano marrecho Cê tá sua filha da puta Pensa no meiota, e na coreta nariguda Tá então certo pra trocar Vai bater, vai bater Tu gosta de ar Vai bater, vai bater Tiago Silvestre no YouTube É outra parada, entendeu? Vai bater, vai bater Ela é uma vinha aí, já tem Só tem 15 anos, já tem Eu sei que ela tem Fala pra me dar Eu sei que ela tem Fala pra me dar Buceta, 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 buceta Buceta, bucetinha, buceta Eu sei que ela tem Fala pra me dar Eu sei que ela tem Fala pra me dar Depois da Inglaterra É lugar no direito Na Inglaterra Na Inglaterra Na Inglaterra Na Inglaterra Ela, ela é novinha e já tem Você tem Só tem 15 anos e já tem Você tem Eu sei que ela tem Fala pra me dar Você tem Eu sei que ela tem Fala pra me dar Bom, vai no chão Vai no chão Com a troca do bigode Que eu tive com a garrafa dela na parede E chama tudo com a pilha Chama geral do pote Pra rolar a putaria Taca a pica, taca a pica Taca a pica nessa nozinha Taca a pica, taca a pica Taca a pica nessa nozinha Aqui no príncipe da sete Onde tudo começou Ela me olhou Depois me mamou Ela me olhou Depois me mamou Aqui na fadela do lixo 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 Que delícia Taca a pica Mamai Mamai Tchau, tchau.